Vamos ver se conseguimos calcular 2,91 vezes 3,2. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Muito bem, vou abordar o exercício desta forma. 2,91 é o mesmo que 291 a dividir por 10. Na verdade, não é dividir por 10, mas a dividir por 100. E já sabemos isso. Se dividirmos o número por 100, temos de deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Neste caso, ficaríamos com 2,91. Podemos ver ainda de outra forma. Se tivermos 2 e multiplicamos por 100, ficamos com 200. Do mesmo modo, se tivermos 200 e dividirmos por 100, obtemos 2. Então, faz sentido que 2,91 seja o mesmo que 291 a dividir por 100. Similarmente, tenho sempre alguma dificuldade em dizer esta palavra. 3,2 pode ser representado como 32 a dividir por... 32 a dividir por 10. Por que é que isto nos interessa? Podemos reescrever 2,91 vezes 3,2. Podemos reescrever 2,91 vezes 3,2. Vezes 3,2 como sendo igual a... Em vez de 2,91, podemos escrever 291 a dividir por 100. 291 a dividir por 100 vezes... Em vez de escrever 3,2, podemos escrever 32 a dividir por 10. E isto pode ser reescrita assim. Isto é igual a 291 vezes 32 a dividir por 100. Estou só a reordenar tudo. A dividir por 100 a dividir por 10. A dividir por 10. O podemos ainda reescrever assim. Podemos reescrever. Isto é igual a 291 vezes 32. Vezes 32. Se dividirmos por 100 e depois dividirmos por 10, é o mesmo que dividir por 1.000. Então, podemos reescrever esta parte assim. A dividir por 1.000. O que torna isto interessante? Bom, já sabemos multiplicar 291 por 32. E também sabemos para onde deslocar a vírgula quando dividimos por 1.000. Então, vamos calcular. 291 vezes 32. Vou escrever aqui. 291 vezes 32. Vezes 32. Reparem. Limitei-me a reescrever isto. Sem colocar as vírgulas. Então, isto, como é evidente, são quantidades diferentes. Para chegarmos deste produto a este produto, temos de dividir por 1.000. Muito bem. Vamos lá calcular isto. Já sabemos fazer esta multiplicação. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 9 é 18. Transportamos o 1. 2 vezes 2 é 4. mais 1 dá 5. E agora, passamos ao 3. 3 vezes 1. Antes, temos de pôr um zero aqui. Porque isto não é 3, mas sim 30. Está na casa das dezenas. Por isso é que pômos um zero aqui. 30 vezes 1 é 30. Por isso é que dizemos que 3 vezes 1 é 3. Porém, reparem. Está na casa das dezenas. Depois, 3 vezes 7. Desculpem. 3 vezes 9 é 27. Transportamos o 2. 3 vezes 2 é 6. Mais 2 dá 8. E agora, podemos somar. Podemos somar e dá 2. 8 mais 3 é 11. 6 mais 7 é 13. E aqui temos 9. Dá 9.312. Isto é igual a 9.312 a dividir por 1.000. Quanto é que isto dá? Bom, se começarmos em 9.312, vou pôr a vírgula aqui. Dividir por 1.000 é o equivalente a deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Dividimos por 10, dividimos por 100, dividimos por 1.000. Portanto, dá 9.312. Se dividirmos por 1.000, dá 9.312. Vou escrever 9.312. Vou escrever a vírgula roxo. Vírgula 3.1. 9.312. Temos aqui algo interessante. Quando escrevemos a expressão, inicialmente, tínhamos 1, 2, 3 números à direita da vírgula. E aqui temos 1, 2, 3 números à direita da vírgula. Porquê que isto acontece? Pensemos um pouco. Reescrevemos este número como 291 a dividir por 100. E este, como 32, a dividir por 10. Dividir por 100 e depois por 10 obriga a que tenhamos 3 casas decimais. Basicamente, eliminámos as 3 casas decimais, mas depois tivemos de reintroduzi-las ao dividirmos. Ou melhor, aqui deslocámos a vírgula 3 casas para a direita, 1, 2 e depois 3. Para obtermos o produto certo, temos de voltar a deslocar a vírgula para a esquerda. Deslocámos-la, 1, 2, 3 casas. Quando passámos deste número para este, foi como se multiplicássemos. Basicamente, para chegarmos deste número a este, multiplicámos por 100 e para chegarmos deste número a este, multiplicámos por 10. Ao todo, multiplicámos por 1000. Se pensarmos nestas duas multiplicações. Depois, tivemos de dividir por 1000 para obtermos o valor certo. Por isso é que tínhamos 3 casas decimais, 3 números, 3 casas à direita da vírgula. E aqui também temos 3 algoritmos à direita da vírgula.